Gente, é o seguinte, eu recebi essa caixa misteriosa aqui no correio Normalmente eu não abro caixas que eu não sei o que diabos são Até porque pode ser uma bomba ou coisa pior Tipo essa atrocidade aqui que chegou semana passada, tá ligado? Então, eu vou abrir uma exceção de saber isso porque eu confesso que isso atiçou a minha curiosidade Pera aí, deixa eu abrir o bagulho Aí, pronto, aberto Que diabo que tem aqui, velho? Uai Gostei do seu sorriso, velho Você escova bem o dente O que mais tem? Será que chegou a hora? Pois é, senhores e senhores Depois de meses de espera Finalmente chegou em nossas mãos aqui O segundo capítulo de Pops Playtime Pois é, aquele jogo bizarro que a gente entra numa fábrica de brinquedo E é atacado por um bicho estranho azul todo estourado na calçada Com aquela desgraça ali E como vocês já devem imaginar É claro que eu estou extremamente ansioso E empolgado pra ver o que diabos vai acontecer no segundo episódio desse pesadelo aqui Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores Já preparem aquela pipoquinha de vocês E se preparem porque o vídeo de hoje vai ser extremamente longo, tá bom? Então já deixa a sua força aqui Deixa o like Se inscreve se você não está inscrito Pra não perder nenhuma novidade Porque aqui só tem atrocidade bizarrice, velho Vamos partir direto pro que interessa aqui Por fim, senhoras e senhores Aqui estamos então na tela de título de POP Playtime, tá? Confesso pra vocês aí que depois de um tempo de espera tão grande É até meio surreal tá jogando isso aqui, tá ligado? Mas de qualquer maneira Vamos começar com essa bagaceira E eu rimei de novo Eu sou o M&A dos vídeos do YouTube, velho O maluco rima sem querer, tá ligado? Enfim, vamos começar isso aqui, velho Chega de graça Vamos no play Aqui Beleza, senhoras e senhores A mãozinha tá viva E o bagulho vai ficar louco, tá? Vamos lá Capítulo 2 Uma mosca na teia, né? Claramente uma referência A antagonista da vez Que no caso é a Pink Airira Eu vou chamar de Pink Airira Porque é uma aranha rosa Então é Pink Airira Aquela bicha toda estranha Que vocês viram no trailer, provavelmente, né? Pois bem, vamos lá então Com a POP agora libertada A situação começa a mudar rapidamente Enquanto você procura por qualquer maneira De escapar Da fábrica E como vocês podem ver Temos aí Eu não sei se isso é exatamente uma teia Ou se é a porra de um braço O bicho deve ser o Slenderman, né? Porque é o tamanho dessa desgraça desse braço Mas acho que é pra simular uma teia, né? E a mão tá viva, o que é pior Parece aquela mãozinha Que tinha no salgadinho do Máscara, tá ligado? Bom, vamos começar Vamos no New Game aqui Porque eu nunca joguei Estou jogando as cegas pela primeira vez Eu vou esquipar o que, meu filho? Eu não quero esquipar Ok O que que tá acontecendo? Temos uma fita Eu controlo? Cara Nossa Meu Deus Eles fizeram uma propaganda de verdade Do brinquedo Cara Que bagulho Foda É um comercial do bagulho Parece um comercial do Mc Donald E ela parece um bicho do Mc Donald O novo Mommy Longlegs Do Playtime Co O que é o tempo? Porra, vocês ouviram isso aqui? Não, pera Não, não fui Não fui Que eu vi isso aqui, né? Você ouviu um sussurro Eu ouvi um sussurro de fundo, velho Não tô nem brincando Ok Essa porra Mano Tem a cara dela, velho Olhando Ou é a Poppy que tá me olhando? Eu não sei É a Poppy A Poppy tá olhando pra gente Mano, parece que eu tô jogando um jogo .ez de 1940, velho Ai, 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 ai Arrepiou Vagabunda Ai, meu filho Filha da puta Ah Cabeçuda Olha o tamanho do pescoço Dessa desgraça, velho Parece que a cabeça vai sair fora Eu vou deixar você bem aqui do meu lado Pra ficar segura Ok? Beleza Já começou forte Já Firme e forte Tá Lembrando que O primeiro capítulo tá de graça agora Na Steam E o segundo é pago Foi 20 pila E eu tive alguns Leves problemas Pra baixar o game Como todo mundo, né Parece que teve um problema Peraí Tá, esse aqui é o final Do capítulo 1 A gente entrou aqui A Poppy tava aqui dentro Ela deu um salve Que isso, mano Caralho A sensibilidade do mouse tá como, velho Tá milhão Mas vai assim mesmo Ok Ainda temos as duas mãozinhas As habilidades permanecem as mesmas, né Eu só não lembro de ter passado Por aqui especificamente Mas eu acho que a gente passou, né Porque eu tô voltando Ok Tá, e aí, meu nobre Deixa eu puxar isso aqui Já tô per... Opa Tem uma porta aqui Eu acho que é Ok Voltando pra fábrica Tudo bem que a gente nem tinha saído da fábrica, né Apesar de parecer uma casa da minha bisavó Mas tudo bem Bay 09 Michael Bay Tá, tudo fechado Stairway to Heaven também Olha esse filho da mãe Toca aqui, velho This way Peraí Peraí A Pop tá falando comigo Meu Fucking Deus O robô Ed foi de base, hein Se fode ali, ó Não, peraí Ai Ai, eu tenho que Segurar o botão, né Não puxa mais que isso, velho Você tá me zoando Ah, tá Beleza Agora eu consegui puxar Tá, só pra relembrar os controllers aqui Continuando Tá bom Você que manda Ok Eu consigo pular normalmente Será que eu preciso puxar aquilo lá? Muito possivelmente, né Sério, sério Afinal de contas Todo mundo precisando uma escada pra subir, né Pronto É assim mesmo que você usa uma escada, meu nobre Vamos lá Cara, esse jogo é surrealmente desconfortável de se jogar Tem um monte de banho Calma Eu caguei um pouquinho vendo esse corno E aí, meu nobre Suave? Ai, sai! Ok Eu vou fingir que isso não aconteceu Tem uma porta ali Como é que puxa mesmo? Tem como dar umas puxadas fodidas, né, velho? Umas puxadas extremamente rápidas, velho Mas tudo bem Acho que eu vou precisar disso agora Então, cacete Ok, liberamos a porta Esse puzzle foi difícil, senhoras e senhores Overload Start Stop Off Auto main Auto main não Auto homem não Auto manual, né Ok Temos uma chave aqui Uma chave de rosa Chave para abrir o inventário Chave Ok É uma bela de uma chave Toda enferrujada Toda estourada na calçada Provavelmente vai abrir algo muito interessante Será que eu preciso voltar? Eu consigo tirar isso? Não Será que é pra cá? Alguma coisa? Eu consigo interagir com algo? Interagir? Nada? Shit! Here we go again Vamos voltar então Vamos lá Possivelmente deve abrir alguma daquelas Ih, seu arrombado No Achei que tinha me jogado pra lá Tá ligado? Vamos lá Eu vou com cautela Porque eu não confio muito nesse jogo Ah, Eliott Ludwig É o pianista, né? É o pianista Eu não sei o que é esse maluco Olha só Temos algumas artes Meu melhor amigo Então o Barney O dinossauro catarrento É o amigo dessa mina aqui Ok, a Pop Obrigado, senhor Ludwig Ludwig então Não é o Ludwig Beethoven Foi por isso que eu confundi com o pianista Deve ser o dono do Deve ser o dono, né? Porque isso aqui parece um escritório Eu vou fingir que isso não Solta essa porra Solta Obrigado Desculpa Vamos lá Ok, tem o Hug A Kissy Missy, né? Kissy Missy é o Hug rosa Para... Nossa, ele ganhou um monte de desenho, velho Ou possivelmente Esse é o criador de brinquedo Mas talvez não da fábrica, né? Mas que fofo Dá pra ver que ele gostava da galera Ok Dá pra puxar isso aqui Caralho Paguei o alto Peraí, o que eu peguei? Eu puxei sem compromisso Pô, da hora isso aqui Massa Muito massa isso aqui Ah, tá aqui Daisy Daisy Uma porra numa flor, velho Tá, então interessante Temos coletáveis novos aqui, senhoras e senhores Temos coletáveis que são estatuetas Ah, tem uma fita Agora eu não vou perder as fitas idiotas, não Relaxa, confia Me dá esse baralho Não, mentira Vamos ver Dá pra ver a fita? Não, eu preciso de um aparelho, né? Pra ver a fita Eu posso botar na boca e começar a assistir no olho, né? Ai, meu Cristo Aqui de novo, velho Vai dar merda de novo Ainda bem que o maluco já tá morto, né? Precisa virar assento, velho Tomar no cu você não quer, né? Ah, tá Então tá bom Você é uma... Mano, que piranha, velho Que piranha Tá bom pra você assim? Ué, eu tô dando curto no bagulho? Pera aí Aí, pronto E agora? Tem que... Tem que dar na sua cara? Eu tô energizado Eu tenho que tacar em algum lugar Ô, Poppy Ajuda a nós aí, velho Joga uma plataforma... Tá, eu tenho que ir Solta essa merda aqui Primeiro puxar isso aqui Ah, era aqui que eu tinha que botar, velho Eu sou muito burro, Poppy Desculpa Você me perdoa É que eu sou meio imbecil Calmo Pronto Obrigado De nada Tô uns tapa na cara Eu gostaria de te levar Há uma estaciona de trem Tem uma estaciona de trem aqui E ele precisa de alguma coisa E a gente vai sair daqui Ah, ó, onde? Aonde? Nossa, do nada Que susto, velho Para de falar no meu ouvido, por favor Ah, eu consigo Mano, eu vou começar a irritar ela Ali, ó Nossa, que vaca Calma aí Será que eu consigo subir por aqui? Não você não quer vir comigo? Você está me fazendo triste Ah, é pra cá Ah, tadinha Tá triste Olha a carinha dessa corna, velho Não dá nem pra dar um... A carinha de triste dela Você pode fazer o favor de subir, por gentileza? Obrigado Valeu, tentes Eu achei que eu tinha vindo daqui Vamos prosseguir, galera Agora, pelo menos, a gente tem uma aliada A pó Ei, eu estou aqui Você podia me assustar menos, né? Ela é de porcelana Ela parece a Bat, mano E ela tem uns olhos vivos, tá ligado? Sai umas veias Uns bagulho feio pra caralho Não é pra cá? Até porque eu acho que eu não passo aqui, né? É meio estranho se fosse aqui Então, vamos dar a volta aqui Ok Isso aqui não tinha Agora tem Vamos energizar o bagulho Aê, let's fucking go Puta merda Vou ter que virar o Homem-Aranha Sério? Bom, se eu cair aqui Eu vou de base, então Uou! Não! Como é que eu fazia aquilo? Nós estamos quase lá Levante-se Levantar como? Eu caí na quinta camada do inferno Meu nobre Meu nobre Não sei quem está falando comigo Mas a gente vai descobrir Tudo bem Ainda bem que o jogo tem checkpoints Cadê o som do jogo? O som, som, jogo, som Som, jogo, jogo, som O jogo quebrou Eu quebrei o jogo Parabéns! Está super bem acabado Super funcional Eu tive que resetar o jogo Porque independente se eu me matasse E voltasse pra tela Título travava o áudio Tá ligado? Não voltava Então eu tive que reiniciar o game Ainda bem Que tem autosave Então agora vamos passar disso aqui Lá e com o belo Homem-Aranha É só você segurar Correr Peraí Deixa eu me puxar pra cima Um pouco mais Vamos lá, sua vagaba Para de bugar Esta porcaria desse jogo E vambora Sai da minha mão Sai daqui Vamos lá Agora eu vou passar disso aqui Like a fucking boss Ó Tá ligada? Correu! Yes! Like a fucking Spider-Man Motherfucker Beleza Eu sou heróico, mano Eu sou juvenil Eu sou maravilhoso E esse bicho E esse bicho é um urso Vem! Vem! Isso, vem Faz companhia Caralho Nossa Eu sou heróico Eu sou heróico Eu vou fazer você confiar em mim Eu achei que a pop Eu achei que a pop ia ser uma antagonista Também Mas ela foi pegar pela dona irira A pink irira Meu Deus Isso me pegou muita surpresa Calma E agora? Agora fudei a minha nobre Tem que cair também? Acho que eu tenho que cair, né? O escorregador Cara, eu tô escorrendo Onde que eu tô? Onde que eu tô? Ai! Ai, tô vendo Nossa, nossa Tô entrando no limbo Twilight Zone Nada? Tá bom Elliot Ludwig Leite Pierre O nome dele é Leite Ed MNR Ed Murphy Ed Murphy Not Real Ou seja, é um fake do Ed Murphy Stella Grey Bear E tem um espaço aqui Que não tem ninguém Mas não dá pra gente chegar Nesses liquidificadores Que liquidificador, mano? Escorregador Porra Ao aborde Ok Estamos chegando então Na estação de trem Que a pop se... Eita, porra Você tá meio mal aí, né? Vai pra lá Vai lá, vai lá, vai lá Caralho Será que dá pra... Eu tô vendo uma flor ali Não dá pra caçar ela? Sei lá Parece muito que dá pra chegar lá, né? Talvez eu abra depois Daquilo Vamos pra esse caminho Que tá claramente aberto Que é onde vai ter a energia Ah, não Uma esposa desse Puta que pera Vocês lembram o que aconteceu Da última vez, né, mano? Isso Vai errado mesmo Vai errado dessa merda Calma Calma Que isso? Que porra é essa, Marreco? Calma Calma Peraí Ok Tá, isso é estranho Ah, tá, tá Já entendi o puzzle Já entendi Gente, vocês tem que entender Que eu tenho probleminha Às vezes, tá? Não, pera Calma aí Calma aí Que eu peguei amanhã Confia Ó, se eu vier pra cá Ele ainda atira, mano? Como assim, velho? Que porra é essa, velho? E aqui ele tira desse, mano Caralho Essa merda desse portão, velho Agora fodeu, né, gente? Agora é a hora que a gente Fica preso E não sai nunca mais daqui, né? E se eu fazer o seguinte? Eu posso pular pra lá Não posso? Não, droga Não Peraí Tem esse cano aqui Esse cano tem que ser Pra alguma coisa Não é possível, velho Tá Ah Saquei Meu nobre Tá, e agora? Como é que eu faço aquilo? Peraí Será que eu preciso Possivelmente passar? Vai ser meio complicado Isso aqui, né? Vai ser meio Ah, não É só vir aqui E atacar daqui, ó Eu sou muito burro Pronto Puzzle Mais difícil Da humanidade Completo Com sucesso Senhoras e senhores Não sei se eu quero muito Ir pra lá, não Mas tudo bem Tem que tomar cuidado Porque tem uns bagulho Sutil que aparece Vai aparecer Eu gosto de olhar pro teto, mano Vai que tem merda ali Abre essa porra, meu nobre Não, não Não Isso é divertido, papi Muito divertido, mamãe A mamãe ouviu que a missa mamãe estava tentando te dar o trem. Agora, como é isso, Bob? Em vez de, por que não fazemos um jogo? A estaciona de jogo ainda está funcionando. Vai ser como os velhos tempos. E se você ganhar os três jogos, eu te dar o código de trem. Se você ganhar os três jogos, eu te dou o código do trem. Tadinho, olha a cara da porta. Ok. Tá bom. Ai, eu não gosto de aranha, velho. Ela falou para obedecer ela ou ela vai comer nossas entranhas quando a gente ainda estiver vivo. Eu acho válido. Eu acho justo. Quem que é esse? É o Hug roxo? Que bicho escroto, velho. É um cachorro. Nossa, um cachorro todo estourado. Jogo para criança, mano. Jogo infantil para caralho. Olha essa merda, velho. Todo estourado. Tudo bem que é um brinquedo, mas isso aqui não é coisa de brinquedo, eu acho. Não sei o que seja a tinta. Ai, que bonitinho. Ok. Temos toda a galera aqui. Temos o Hug, temos a Irira, temos a Hug, o Pink Hug. Temos a filha da puta da Emilia do sítio do Picapo Amarelo. Temos o Barney com o de... Foda-se, eu vou embora. Eu não quero mais brincar. Eu não quero mais falar dos outros não. Eu vou embora, foda-se. Ok. Caralho. Game Station, estação de jogos. Aperta aqui. Tá bom. Aperta aí. Quem que tá peidando no Mickey, velho? Mano, quem que tá peidando no Mickey? Que bagulho horrível, velho. Nossa, que lugar legal do caralho, mano. Que lugar da hora, velho. Nossa, eu amarinha vim pra cá adulto, mano. Eu ia ficar o dia inteiro aqui facilmente, velho. Só brincando. Que nem um gato, velho. Um gato vendo uma caixa de papelão. Tá ligado? Agora eu posso falar isso, porque agora eu tenho um gato, gente. Eu tenho esse direito de falar isso agora. Olha, mais um desenho. Pô, meu feio da porra, velho. Esse dinossauro, ele tá bem predominante, viu? Tá parecendo que vai ser um personagem importante depois. Eu vou continuar chamando ele de Barney. O que que tem pra lá? Nossa, olha que da hora isso aqui. Tem teia aqui. Considerando que a gente tem uma aranha, isso não é um bom sinal, né? Mas tudo bem. Não tem problema, não. Nossa, olha essa desgraça. Para o Bron, você é o meu bosta amigo. Para você, biscoito. Ok. Então, o nome do... Só pode ser o nome do dinossauro, né? Se o dinossauro fez isso, vai ser meio estranho, né, senhoras e senhores? Então, acho que uma criança fez isso. Então, o dinossauro se chama Ron. Ok. Ron Weasley. Da Grifinória. Ano 7. Uma coruja trouxa. Quem entendeu a referência, parabéns. Quem entendeu, eu não vou explicar. Vamos na estação de trem, vai. Eu tô explorando aqui porque eu gosto de ver as coisas. E aí, minha consagrada? Vai! Peraí, levanta, levanta. Levanta, levanta. Vem cá. Ela quicou do nada, corre. Ok, virou. Qualidade, gente. de novo, vai. Tremс, dois, um. Tchuchu! 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 Tchuu! Uhuhuhuu! Sai da frente, licença. Eu quero apertar o bagulho. Tchuchu! Tchuchu! Tá, então esse é o primeiro jogo. Ok. Tá, siga a Mommy Long Legs e vamos brincar de memória musical. O jogo da memória, essa bosta? Que? Que? O que tá acontecendo, velho? Bom, é isso, né? Eu acho que era isso, né? Por que não tá indo? Ah, vamos descer. Você falou pra descer as escadas, então vamos descer as escadas. Memória musical. Que porra é aquela ali em cima, velho? Ah, uns brinquedos ali presos. Pena que não dá pra puxar. Essa merda dessa mãozinha também tá mais mole que não sei o quê. Aqui, ó, a música Memory. Tá aqui. Nossa, parece um... Parece a pôr de um personagem do Rapture Friends isso aqui, mano. Vamos lá. Vamos festejar. Ah, eu gostei desse brinquedo, especialmente com esses dentes de vampiro aqui. Todo estourado, mano. Calma aí. Eu sei quando é seu aniversário. 28 de junho? Não, é 4 de maio. Foi há dois dias, meu nobre. Isso tá ruim mesmo, hein? Vem cá, vou te puxar. Vou te puxar pro chão. Ó. Isso aí. É meu aniversário e eu quero ganhar presente. Tem um buracão aqui. Incrível Hulk passou por aqui, irmão. Ok, um botijão de gás. E uma furô. Uma escada. Possivelmente eu vou precisar dela. Ou não, não sei, né? Tem um corredor escuro pra cá. Parece que não tem nada. Vem cá, escada. Você primeiro, minha nobre, vai! Ok, tá safe. Achei que era um buraco aqui. Let's go. Nossa, eu tô entrando numa caverna, velho. Molding room? Que porra é essa, meu rap? Fazer brinquedo, mãozinha. O que é isso aqui? É truco, mano? Vamos trucar? É uma máquina aqui, definitivamente. Parece ser uma máquina de fazer brinquedo também. Nada pra cá. Deve ser porque eu não ativei isso aqui, né? Olha essa desgraça, velho. Imagine só que mastigando um macarrão com almôndega, velho. A bagunça. Ah, fita da Disney! Não, eu quero fita! Ah, eu não tenho o bracinho direito. Eu esqueci. Obrigado. Ah, será que é aquelas máquinas que fazem ursinho de pelúcia, velho? Nossa, a cara do maluco. Não parece que eu tô no Monstros S.A., gente? Até a fonte parece a fonte dos Monstros S.A. Olha aí, esgurmitando, vomitando pra porra. Não, pera. Tá. Tem que esgurmitar mais. Não, pera. Tem... Ah, tem que arrumar isso aqui, porra. Puxa, puxa! Isso! Boa! Vamos lá. Tem que fazer todo o trabalho aqui. Não dá pra chamar um técnico nesta bosta? Que ele não sabe achar? Ok. Mãozinha, mãozinha... Ah, dá pra pegar uma mão pra mim! Mão gigante! As mãozinhas vão vir pra cá. Fabricar mãozinha nova. Pode ter quantas você quiser, sua filha da puta. Eu posso fabricar nova aqui mesmo. Vem em mim. Peraí, o que que é isso? Não, deu B.O. aqui. Calma. Ah, não tem tinta na máquina? Shit! Ah, isso aqui abriu. Então vamos seguir o fluxo. Se tiver uma tinta guache aqui, já resolve. Ou deixar branco. Não precisa pintar esta porcaria, tá ligado? Ok. Possivelmente vamos ter mais um puzzle do demônio aqui. Que isso, velho? Parece uma lula. Que é meu nobre. Ah, isso aqui é tinta, né, gente? Era pra eu subir aqui? Acho que era. Peraí, puxa. Não pode deixar cair, né? Se cair, você é da merda. Toma. Aê! Opa! Ó! Troféu da mão gigante, velho! Nice! Cara, eu já tô cheio dos itens, né? O que é experimento 804? É o Stitch, mano? Notas, esse experimento é utilizado em não sei das quantas. Tá muito ruim pra ler isso aqui. Dá pra apertar um botão pra ler, mano? Enter. Cara, tem uns botões em preto aqui. Tá muito esquisito essa porra, mano. Peraí, não dá pra... Ah, tá aqui, ó. Green Hand, o troféu da mão gigante. Tem alguns troféus aqui. Interessante. Quando eu souber onde estiver todos, eu mostro pra vocês. Essa porra aqui, o que é isso? Não sei, mas vamos pintar a mão. Porque... Pinta! Obrigado. Isso, pinta todas as mãos de Gunther. E esse último aqui é pra quê? Vai ser uma caixa pra mim, mano? Vai encaixotar o bagulho? Não sei, vamos descobrir. Acho que é só pra entrega mesmo, né? Dá essa mão verde aqui, meu nobre, tá? Aê! Yes! Temos uma mão nova. O que será que ela faz de novo? Nada, só é colorida. Ahn... Tá bom. Era isso? Eu acho que era. Não entre. Claro que eu vou entrar aqui. Se eu andando entrar, eu vou entrar pra ontem, meu nobre. Ahn... Ok. Temos alguma coisa aqui, com certeza. Até porque senão ele não daria a mão pra gente de graça, né? Aqui, ó! Puta, se pau, perdi a primeira... O primeiro aparelho de VHS. Vamos assistir essa aqui. O que é isso? Vapor Wave, mano? Ruling Hand, ok. Ahn... Perfeito. Quando estiver segurando a eletricidade, atira a mão verde para ativar, né? Pra dar energia às outras coisas. Ok. Temos uma mecânica nova. Interessante. Eles têm o mesmo time. Nossa, mano. Caralho. Isso é uma mapoça de incenteio. Toma cuidado com o tempo. Use o seu Grab Pack responsabilidamente. Eu posso levar essa VHS no rabo? Que oração? Play, time e co. Ok. É um... É um ótimo... Uma ótima frase de efeito. Confesso pra vocês que eu adorei. Isso aqui é negócio de energia? É, né? Só que eu preciso carregar energia nela. Vamos precisar de energia? Eu não faço ideia. Mas a gente vai descobrir agora. Talvez tenha algo aqui em cima que eu ainda não vi. Mas eu acho interessante essa mecânica, né? Ele não te deixa tão limitado assim. Eu gosto disso. Eu não vi nada aqui, honestamente. Só aquela porra daquele troféu. A não ser que a gente tenha que voltar. Vamos dropar! Beleza. É, não tem nada aqui, gente. Eu vou... Eu vou dar no pé. Ou não, né? Ele não vai dar no pé. Ah, não. Ele passa, sim. Achei que ele não passava por um momento. Muito que bem. Tá. Então, essa escada não estaria aqui à toa, né, gente? Se a escada tá fácil aqui, é porque a gente ia ter que subir de volta. Beleza. Eu quero varrer! Eu vou varrendo, eu vou var... Cadê essa porra? Aqui, ó. Tá. Nada pra cá. Isso é um portão? Parece um portão, né? Cara, eu tô adorando como essa fábrica tá se desenvolvendo. Passa uma desgraça, pessoal. Acho que eu queria que chegar aqui, não? Porque se tem coisa aqui... Tem uma escada ali, na real. Eu tenho que chegar ali. Será que eu posso abrir isso? Não. Nada. Senhoras e senhores, vou explicar pra vocês o conceito de porta, tá? Quando você vê uma porta na sua frente, você entra, certo? Só que primeiro você precisa achar a porta. E a porta tá trancada. Ou seja, não é essa a porta. Fudeu de vez, mano! Será que eu tenho que botar a fita primeiro? Eu já botei a porra da fita já, velho? O que você quer de mim agora, velho? Já peguei a luva. Ah, não. Eu não tinha botado a fita. Possivelmente isso aqui vai liberar depois que eu rever a fita. Então vamos rever isso aqui. Ah, acabou? Desculpa. Tá prestando muita atenção aqui nessa fita. Ok. Agora a gente pode prestar... Não, não é possível, velho. Não é possível! Caralho. Meu Deus do céu. Mano, a escada veio com tanto ódio no coração que eu me assustei um pouquinho. Tá, você pode subir? Você não entende a porcaria do conceito de você subir uma escada! É só deixar em pé a escada. Deixa mais pra cima, então, já que você não quer deixar em pé essa direita. Desgraça. Desgra... Peraí. Vem mais pra cá. Meu Deus, a escada não... Levando a escada! Ok, deu certo. Apesar desse filho da puta poder parar e subir a porcaria da escada... Deu certo, senhoras e senhores. Eu espero que eu esteja indo pro caminho certo, porque aquela porta não resolveu e eu não vou pisar aqui nunca mais na minha vida. Será que é algo pra cá, velho? Não é possível, mano. Eu acho que não é aqui, gente. Não é aqui. Não tem nada pra cá. Não tem nada! Nada! Só o escorredor, velho. Pra cá, provavelmente, também não é. Eu espero que não seja. Gente do céu, eu tô perdido em pops. Apagou? Ué, cadê? Não sei se vocês entenderam o que aconteceu. O jogo acabou de voltar. Você não pode dar um passo pra trás. E voltar pra frente, que o jogo receta. Ele receta o que você acabou de fazer. O progresso. Sensacional. Amei. Senhoras e senhores. Eu oficialmente sou um imbecil, tá? Eu sou um imbecil. É isso. Não entra. Entrei. Valeu. Falou, otário. Tchau. Mano, eu sou muito burro, velho. Como que eu tava... Como que eu tava errando o bagulho do la... Tá, desculpa. Eu mesmo tenho um pouquinho. Parece um VHS gigante isso. Ok, agora eu acho que eu passei... Ah... Que merda foi? Ah, tá. É bug de textura. Eu achei que era alguma coisa se movendo rapidamente. Tem um botijão. Se eu explodir, acaba o jogo, né? É o good ending, né? Vem comigo, botijão. Eu vou te usar pra depois. Vem. Então fica aí. Você que se foda. Aí, vem comigo, meu nome. Vem, botijão. Vou chamar você de... Ah, tá. Eu achei que o botijão tinha morrido. Eu já ia ficar triste. Botijão, venha comigo! Ah! Tchau, botijão. Ai, ai. Mano, parece a cena do Matrix, velho. Bem-vindo ao Musical Memory. Ok. Obrigado. Esse teste de memória e reconhecimento cognitivo é designado para estimular vários segmentos só que foi feito pra criança, mano. Ok. Desafio musical. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá. Ok, fácil. 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 Meu Deus! Se o Bunzo você chegar, seu teste está terminado. Seu teste acaba se ele chegar. Ah, vai se foder. Ai, caralho. Isso é tudo. Boa sorte. Vamos lá, gente. Vamos treinar na mente. Quero vocês comigo treinando. Vamos lá. Bora. Agora. Taca essas coisas na minha cara. Taca. Ah, não é incrível? Vaca! Sai! Pô, isso é injusto, mano. Sai! Para, para. Puta que pariu. Onde que vai aparecer essas... Ah, ele subiu. Que bom. Tá, justo. Verde. Vamos lá, gente. Verde. Eu apertei, viu? Amarelo! Ah, é a sequência inteira. Entendi agora, porra. É tipo o Simon Says, tá ligado? Vamos lá. Yellow. Green. Red. Red. Sai! Round 2. Merda. Vamos lá, vamos lá. Puta, tá mais rápido. Yellow. Red. Green. Yellow. Red. Green. Perfeito! Yellow. Red. Green. Yellow. Green. Yellow. Red. Green. Yellow. Green. Violet. Violet? Onde que é Violet? Aqui? Ah! Corno! Oh, não valeu, velho. Isso é sacanagem. Não tinha aqui. Violet. Tá bom, Violet. 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 Black, Black, Black... Ah, mano! Ah! Foi! Acabou! Sério? Vem fudendo. Puta que pariu. J! Que é J! Ah! Blue, J, Kyle, Heart. Blue, J, Heart. Blue, J, Heart. Blue, J, Heart. Bye. Blue, J, Heart. Peraí. Calma aí, calma aí! Calma aí! Blue, J, Heart. Bye. E aparecem as cores diferentes! Blue, J, Heart... Peraí... Pera aí. Não, pera, pera. Mu. J. Hart. Pai. Pai. Hart? Mu. J. Hart. Morri. Morri, 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 morri! Ah! A minha memória não funciona bem. Eu acho que era o último. Eu acho que era o último, velho. Uf, que merda. Que merda, velho. Era o último. Se travar o áudio de novo eu vou ficar puto, velho. Eu vou xingar, mano. Sem brincadeira, mano. Eu vou xingar, velho. Ah, puta que pariu. Puta que me pariu ter que ir lá e recetar o jogo de novo. Eu vou jogar de novo. Parabéns! J. Hart. J. Hart. J. Hart. Vai se fuder outros bagulho, velho! Eu tôichando! Moleque da puta. J. Hart. J. Hart. Wetchel. Vai! J. Hart. Wetchel. J. Hart. Wetchel. J. percentagem sixty. Acabou? Consegui? Foda-se! Ah, ela se rompiu. Isso não é divertido. Por fazer uma coisa assim... Eu decidi te dar parte das roupas para o trem. Olha lá. Estava esperando que o jogo pudesse durar um pouco mais. Está bem, mas... A mamãe sabe outras formas de jogar com você. Deve ter coisa por aqui. Nada, né? Eu sabia que não tinha nada. Eu conheço design de jogo, gente. Eu já fui designer um dia, vocês sabiam? Sabiam? Sério? Caralho! Que pena, porque eu não fui. Eu menti. Ser designer de jogo deve ser um cu de cansativo, mano. Para mim não rola, mano. Mano, só programação para mim já me deixa com pesadelo. Pesadelo e diarreia. Mas é para mim, né? É o meu ponto fraco. Nada contra quem faz, gente. Por favor. Olha o ventilador. Calor, mano. Estou achando que vai ser alguma coisa desta merda aqui. Eu vou ficar quietinho. Eu estou... Sai logo disso, mano! Eu não sou o Batman para ficar aqui, não! Ae! Cara, quanto brinquedo, velho! Que porra! Botadasso! Sai esse merda olhando para mim. Repaint. Ah, é brinquedo com defeito, mano! Nossa, olha o Poppy que bonitinho. Não, esse aqui é o PJ. Esse aqui é o... Poppy não, é o Hug, né? O Poppy. Vem cá, Hug. Ah! Tá, chega. Eu não quero... Vou chutar os bagulhos e sair voando com eles, tá ligado? Vem, Poppy. Vem, vamos chutar. Vamos chutar tudo. Foda-se! Foda-se! Foda-se, meu irmão! Vem! Vamos! Desculpa, eu... Eu sou meio... Sensitivo, gente. Eu gosto de brincar com as coisas. Tá, e aí? Tem que subir no cu do Barney aqui, velho? Tem um papel aqui, eu fiquei preso. Ah não, tudo bem. Tem uma plataforma ali. O que é isso aqui? Rejeitado. Item rejeitado. Roubou laranja. Depois de considerar ambas as opções, o conserto decidiu... É... O conserto não, né? O... Administração decidiu ir com a Mommy Long Legs. Como um conceito de... Do brinquedo da Playtime que estica, né? Eu gosto dele pessoalmente. Ok. Mano, essa porra é uma batata, velho. Essa merda... Ah! Olha a filha da puta aqui, ó! Olha ela que é, mano! Toda estourada, velho. Não dá pra pegar ela, mas ela tá aqui. Ela tá aqui no chão, mano. Ok. Kick Me Pau. Kick Me Pau. Ninguém gosta dele. Ah, são os brinquedos que foram rejeitados aqui, tá? Eles riram na apresentação quando revelamos o Kick Me Pau. É esse maluco aqui que eu tenho que chutar? O que que eu tô pegando aqui? Ah! Eu vou fingir que isso não... Opa! Tem mais tato aqui, ó. Coletável. É o Mickey Mouse, mano. Caralho, vem pra cá. Pera, que bicho é esse? Mano... Pera. Pera. Ah, mano, vai ser mó trampo aqui pra subir nesta porra, velho. Vamos lá. Deixa eu tentar subir por aquele lado, pra ver se eu consigo puxar de lá. Acho que é mais fácil, né? Ah, definitivamente é mais fácil. Se o bagulho saísse, né? Talvez eu tenha que puxar mais de cima ainda. E aí, meu consagrado, seu posto de vacilo, olho vermelho de satanás. Tem uma fita azul por aqui. Uma bolinha. Uma bolinha. A florzinha lá que eu peguei... Caralho! Olha o Fred, mano! Fredão! Caralho! Igualzinho o Fred na privada! O Fred, ele realmente tá na privada. E aí, Fred? Beleza, mano? Eu preciso achar uma fita aqui, senhoras e senhores. Uma fita azul clara. Isso aqui eu posso usar pra energizar alguma coisa. Certo? 10 segundos pra energizar. Deixa essa merda aqui. Ah! What the fuck? Eu não consigo subir aqui, mano? Ahn... Tá, eu já sei o que eu tenho que energizar, no caso. O que é isso? O que é isso, velho? O que aconteceu? Do nada! Essa porra aqui... Peraí, eu tive uma ideia. Ah, eu achei que foi isso que mandou o bagulho voando, velho. Ok, gente. Eu estou confuso. Eu queria tentar, pelo menos, achar a fita aqui, né? Porque eu sei que tem uma fita perdida aqui. Mas eu não sei aonde ela está. Possivelmente ela está jogando em algum canto aqui. Eu não vou ficar também perdendo muito tempo tentando achar. Porque essas fitas são mais... Creio eu que easter eggs, né? E segredos. Do que qualquer outra coisa. Então eu vou seguir o ritmo aqui, ó. Vou vir aqui. 10 segundos, vai! 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 Boa! Parabéns. Fiquei preso. Fiquei preso. Eu... Eu acho que eu realmente fiquei preso. Ah, não. Dá para sair por aqui. Ok. Menos mal, se eu ficasse preso eu ia ficar puto, velho. Não estou nem brincando. Calma. Energiza. Vem para cá. Energiza ali. Não, aqui! Ah, entendi, entendi. Então eu tenho que brincar de garrinha aqui para pegar esse troféu? Mano, eu sou muito inteligente, gente. Eu sou muito esperto. Parabéns para mim. Essa porra abre. Não abre, né? Claro que não abre. Vamos energizar isso aqui para pegar pelo menos esse troféu. Porque o troféu está bonito. Pega para nós, meu nobre! Eu sou bom nesse tipo de jogo. Vai achando que não, seu otário. Tá, agora larga. Nossa, ainda bem que eu puxei na hora, porque acho que ele vai soltar. Ó! Nice, leque! Tá, isso precisa ir para outro canto. Eu acho que eu preciso puxar tudo isso para cá, ó. Vamos lá. Vem com o pai, que agora você vai embora daqui. Interessante esses puzzles aqui. Isso aqui não abre também. Foda-se. Isso é tão bonitinho, né? Quer ouvir uma brincadeira de garrão? Pega para as perguntas. Pega para o botão. Eu já te odeio. Ah! Deu uma bicuda com ódio. Tá, é fácil isso aqui, gente. Esse puzzle é fácil. Eu peguei o troféu por puro incentivo à cultura de procurar coisas em jogos de terror. Beleza, ó. Agora é só fazer isso aqui. Cadê o bagulho? E... Pega. Vai pegar o dinossauro. E aí nós já puxamos para sair daqui. Ai, meu filho. Pode dropar aí fora. Não tem problema não, tá? Pode dropar aí fora que eu vou embora. Isso, dropa aí. Dropa bonito! Ae! Lindo de morrer. Let's go! Oxe. Isso aqui parece ser um trilho de trem. Lo trilho del tren. Ok. Quem acendeu as luzes? Eu não sei, mas essa... Essa área tá me lembrando o jogo Fear, mano, na real. É isso que isso aqui tá me lembrando. Ahn... Botão? É você, botão? Tá, tem que energizar, claramente, né? Cadê a porcaria da primeira... Ah, tá. Já achei. Ok. É fácil, gente. Faz o mais fácil da existência. Não, mais fácil o cacete. Não acabou, né? Oh, shit. Me fala que isso aqui desce, por favor. Tá, isso aqui não desce. Então eu preciso ser rápido. Ou eu posso fazer isso aqui, né? Preciso fazer isso aqui. Pera. Amor. Não. Então pera. É outra coisa que eu preciso fazer. Vem pra cá. Levanta. Oh, baby dinossauro. Amor. Vem pra cá. E energiza aqui. Agora você pode subir. Obrigado, corno. Valeu. Beleza. Eu tô bom nesse puzzle hoje, gente. Eu não tô tão ruim assim, não. Exceto pela parte que eu quebrei o mapa inteiro. Falando em quebrar mapa, eu já tô sentindo que esse mapa tá meio esparado. Ah! Ok, obrigado. Eu tava com calor mesmo. Não tem problema, não. Vamos prosseguir. Como se nada tivesse acontecido. Ok. Ah, uma cadeira. Arranca essa merda. Obrigado. Licença. Como que botou essa merda aqui? Como que foi o otário que botou isso aqui? Caralho, cheio de tempo. Ah! Aqui é onde a gente tava. A gente veio dali. Não pode crer. Então esse bicho escroto aí era do jogo da memória lá que tava tentando me pegar. Não conseguiu, otário. Só uma vez. Wackyahug. Esse aqui vai ser divertido. Dá uma martelada na boca do maluco. Nossa, olha aquela merda ali atrás. Aquela irira. Ah! Vai se fuder. Vai se fuder. Ah não, é essa aqui que eu tenho que puxar agora. Boa. Que que eu tô com essa porra aqui? Agora que eu pensei, eu tava com o bagulho assim, ó. E o auge não sai daqui. Tem um dinossauro ali saindo do... Não, ele tá pendurado na teia. Calma, meu nobre. Eu vou salvar você, Barney. Eu prometo que eu vou salvar você. Eu não prometo mais. Tchau. Já abriu minha porta. Já cansei de ficar de... De otarice aqui, meu nobre. Ok. O segundo desafio tá aqui. Bata no Hug. É o que eu queria fazer desde o começo do jogo. Muito obrigado. Grab Pack Storage? Ah! Tem que trocar a mãozinha aqui? Se bem que... Se pá, minha mãozinha tá aqui, viu? Eu não duvidaria, não. Essa vaca deve ter colocado. É a parte que tava no trailer, mano! Caralho! Eu lembrei dessa parte agora. Essa parte é muito boa. Mas vai ser difícil, pô. É a porra da sala inteira. Wacka Wuggie. Esse teste avançado... É designado para acessar... A extensão de suas habilidades reacionais. Tá. A Dual Palm Grab Pack... Vai ser providada para você... Para esse teste. Por isso que tem aquela sala... Com as mãozinhas, né? Tá. Adorável sim! Adorável, só se for no cu da sua irmã. Se um sair, pague com seu Grab Pack. Fácil, né? Tem que bater e não deixar eles entrar. Super fácil. Tá cheio de meia de criança aqui que possivelmente foi abduzida. Como que eu sei de onde que ele vem? Como que eu sei de onde que ele vem? Ah! Ah! Nossa. Peraí. Ah tá, achei que meu braço tava atravessando o bagulho. Eu errei pra caralho. Tá. Caralho. Desbarulho. Ah! Urraga amarelo! Ah! Mano, tá tão escuro que eu não tô vendo! Ah! Caralho! Meu Deus do Céu Mano, tem os baralhos que eu nem vejo Nada Ali Volta, porra Não Ali Calma Inspira fundo Não entre em choque agora De longe a melhor estratégia é ficar no centro da tela Para com esses barulhos, pelo amor de Deus Ai, caralho Oi, oi Ai, caralho Ai Cristo, foi? Puta que pariu Mano Eu me caguei na calça Eu me caguei Boa Nessa merda Caralho Código de treinamento Ai meu Deus Mano, calma, deixa eu esperar porque Eu real fiquei muito tenso, mano Foi muito treto isso aqui Mais treto parece Porque tá escuro Eu aumentei o brilho desta bosta Ainda assim tava escuro Tá bom, foda-se Meu braço tá atravessando o vidro É, se bem que por mim eu ficaria aqui pra sempre, sim Eu ficaria aqui pra sempre facilmente Como será que vai ser um filme baseado nisso aqui, mano? É muito estranho de imaginar, velho Sei lá Enfim Ok Nada pra cá Vamos subir a escada que não existe, aparentemente Dá pra pegar alguma coisa? É plataforma mesmo É plataforma, que nem um imbecil que eu sou, né? É claro que é Ok, tem meme aqui, gente Não, não dá pra subir isso aqui Essa é a real Pera aí Ah tá, obrigado Eu sabia que tinha uma solução lá, homem-aranha Não, pera Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Você tá de bait com a minha cara, né? Mas que caralho, mano Sai dessa porra desse buraco, pelo amor de Deus Não dá pra subir no corrimão? Ah, o troféu do Hug Ou da Missy 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 Ok Isso aqui foi interessante Isso aqui eu gostei Foi um puzzle bem interessante Bem sutil, na real Eu não sei nem se eu fiz do jeito certo Eu acho que eu fiz É um gato Tá, pronto Tem doce agora pra você? Agora você vai fazer o seguinte Vai de base Droga Eu achei que ia ser melhor Achei que a queda ia ser mais bonita Dinamite Boom Ok, nada demais aqui Beleza Beleza, Creuza Nada pra cá também? Ok Vamos seguir a linha Meu Deus Não Não Você tá trancado Ah, que esse Missy 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 Não 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 Para Peraí, ela me ajudou? Ah, tá bom Será que é pra segui-la? Gente, eu tô com medo Eu não quero Eu não Não vou Não vou Talvez seja pra cá, né? Claro que não é pra cá, né? Claro que é pro pior caminho de todos, né? Vaca Pelo menos ela me ajudou, gente Achei que ia ter que fugir pra lá, na real Nada pra cá Ok Tem mais um bagulho pra energizar Barry Ok Vamos energizar essa bosta Tem que energizar isso aqui também? Ah, não sei Foda-se Eu vou vir pra cá de qualquer maneira Nossa, essa música, velho Bizarramente foda, velho Tá me lembrando uma música do Gold of War Isso aqui Ah, eu vou ter que puxar isso aqui, né? Não, na verdade não Pera Calma Calma Nossa, o trem todo errado Tudo torto, velho Ok, vamos lá Vamos fazer o bagulho certo Abriu aqui Energy Sério? Pera Não, calma Eu sou muito burro, gente Calma Não Ah, tá, tá Já entendi, já entendi Já sei o que tem que fazer Onde que eu tô? Ah, tá Já entendi o que eu tenho que fazer no puzzle, gente Eu tenho que estar do outro lado do portão Pra puxar o bagulho Vocês entenderam, né, gente? Vocês entenderam tudo, né? É fácil, gente É só fazer isso aqui, ó Tem aqui Aí você puxa pra cá E energiza aqui Pronto GG O que eu fiz? Eu não faço a menor ideia Mas eu tenho pouco tempo Então corre Não, pera Eu não fiz nada aqui, na real, né? Não fiz ponga nenhuma aqui Eu não posso pegar a mesma energia e colocar ali, né? Ah, é aqui, ó Nossa senhora, Speed Run, mano Fudeu Fudeu Calma Merda Como é que eu volto? Tô preso, né? Ah, não Tô não Não, pera Eu tô preso, sim Eu realto o preso Ah, não Essa aqui Acho que Ok Foda-se, né? Em outras palavras Foda-se, né? Meio que um checkpoint No meio do puzzle isso aqui Vamos lá Vamos lá Opa Vem pra cá Puxa aqui O que mais? Vem pra cá Beleza Aí puxa pra cá Possivelmente abre aqui E agora? Não, tem uma fita azul Eu quero assistir a fita azul Fita azul blue tape Liguei Liguei 21 de março de 91 Então, o que você fez, Marcus? Bem, eu pensei que eu ia cair o chão O chão O chão O chão E? Bem, eu estou atingindo para o chão E o Bob A gente tem que lidar com o chão E eu me assustou Eu pensei que eu era o único O chão Então, eu só pensei que ele estava em um momento E uma coisa enorme O chão Estava se sentindo A chão O chão Chão Você está certeza Que não foi uma pessoa Não é uma pessoa Que está 50 metros Liguei Com mil e lentes Marcus, você está perdendo Você não conseguiu A gente não conseguiu A gente não conseguiu A gente não conseguiu Olha, não foi pessoas Ok? Eu não tinha uma boa Notícia Mas eu não era humano Definitivamente Você disse sobre isso Além de mim, obviamente Só para você, senhor Obviamente Ok Eu vou deixar a segurança Esquimar as cameras E dar uma olhada O que? É um grande Esquimar 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 Você não vai sair Você está na linha Marcus Nós fazemos Toys Não monstros Agora, vamos Vem da minha Sete Na verdade Me pega um café Deve Na verdade Não importa Vem da minha Sete E meio que A pessoa que estava Questionando ele Que é da empresa Estava questionando Se realmente Era uma pessoa Que vai olhar Nas câmeras Estava meio que Passando um pano Para o bagulho Porque eles já devem Saber que tem algo De errado aqui Possivelmente Fazer essa merda Tá Puxar mais isso aqui Puxar tudo isso aqui E agora eu tenho que energizar tudo 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 e mais um pouco Vai ser uma desgraça fazer isso aqui Vamos lá Let's go Corre 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 Opa Tá aí Não, pera Eu fiz o bagulho errado Vem aqui Aí Puxa a energia daqui Aí puxa aqui Foi Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ok, senhoras e senhores Vamos tentar de novo Essa bagaceira Dessa vez eu vou deixar o carrinho Bem nos esquemas aqui E agora Confia que vai dar certo Fonte Confia, tá Ó, vamos lá Isso Começou bem Bora, bora, bora Bota aqui Pega aqui Põe aqui Pega aqui Põe aqui Corre pra cá Puxa, puxa, puxa Yes Tá, agora deu certo pelo menos, né Ok Menos mal Eita, porra Ok O que que era isso aqui, inclusive? Não consigo subir aqui, né Foda-se Tem um corredor ali, gente É, é, é isso Ah, não Eu dei a volta, caralho Nossa, eu dei a porra da volta, velho Ok Let's go Vamos lá Dropa 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 Quebra Tudo Foda Cara, eu vou muito alto o bagulho, velho Isso é um vuxo Voadaço, mano Ok Isso é um buraco É um buraco muito atrativo Mas vamos Ai, que lindo Que fofo Tô adorando voltar pra cá É, eu voltei pra cá, né Eu tenho que voltar É, eu já peguei o bagulho É só voltar Não tem mais Ok Beleza, o segundo minigame tá pronto Falta o terceiro E aí eu acho que Eu acho que eu não sei o que vai acontecer Na real Vamos lá Beleza Putz, 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 putz Você está tão bom Parece que você está pronto para o final game Estátuas Segue a mamãe abaixo das estrelas uma última vez Espero que você tenha um bom dia na estaciona Até a próxima Te vejo na próxima Estátuas Eu gostava de brincar de estátua quando era criança Eita, porra Eu travei a porta, gente Não, acho que a porta é travada, né Que porra é essa, mano? Oxe, e aí? Gente, eu acho que eu fiz merda, né? Tem que ficar puxando, será? Ah, tem que puxar ali de cima, velho Como que eu vou ali? Como que eu vou ali para cima? Parece que tem um espaço ali Que eu tenho que vir puxar, tá ligado? Ok, beleza Tranquilo Eu só preciso subir Né? Agora, como eu não faço a menor fudida ideia? Será que é para cá? Não parece ser para cá Para lá, talvez Definitivamente tem algo ali em cima, gente Aquilo eu não estaria lá à toa Eu tenho que puxar dali de cima, mano Você vê que dá uns efeitinhos, mano Tá, mas que brecha que eu tenho aqui para subir, velho? Eu não vi... Ah, ali Esse pai é ali, ó Pode ser ali Ou ali é o trilho Não, não é ali Achei um troféu! Foda-se Minha vida já valeu a pena Pior que agora eu estou perdido Eu não estou vendo nada para subir ali Tem uns bichos presos ali Parece uma aranha mesmo Tem uns rug ali Todo estourado Mas eu não sei o que pode ser feito aqui Talvez aqui? Posso segurar? Não Tem umas teias aqui Também não Eu juro para vocês, gente Eu não faço a menor ideia Será que deu caca Como eu fiquei em cima da porta? Não é possível que seja isso, mano Não é possível que seja isso, mano Não é possível que seja isso, mano É isso, mano É isso, mano É isso, mano Você está pronta para o jogo final? Statues! Segue a mamãe por cima de uma última vez. Eu espero que você tenha um dia divertido na estaciona. Até a próxima vez! Cadê a porra do trem? Espera... Não, pera... Calma, isso é normal. Gente, está muito cagado. Não é possível que isso seja normal. Eu juro para vocês, não é, velho. WTF? WTF? Gente... Eu só dei load no checkpoint, velho. Não, isso não é normal. Isso não é normal, velho. Gente, eu acho que eu quebrei o jogo. Ah não, velho. Mano, esse jogo está muito cagado, velho. Não é possível, velho. Está tudo fugindo. Se eu cair atravessar o cenário, eu vou amar. Calma. Vamos ver se vai acontecer, porque aqui só tem escuridão. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Não é possível. Não é possível! Não é possível, velho. Caralho, só quebra os bagulhos que eu toco, mano. Eu tenho toque de mida, só que ao contrário, velho. Mano, eu tô incrédulo com essa porra Eu não tô nem brincando, gente Eu já recitei várias vezes O trem, ele desapareceu Ele só sumiu, tá ligado? Sumiu! Sumiu! Mano, eu tô descobrindo uns bug muito imbecil Tipo, do nada, só acontece Eu não tô caçando bug aqui, tá ligado? Mas enfim, eu espero que isso não interfira depois Porque senão eu vou ficar puto, eu não tô nem brincando Tá, que porra é essa, mano? O que eu tenho que fazer aqui, velho? Que eu não entendi até agora Tá, gente, eu vou tentar puxar com as duas mãos aqui Porque eu descobri que é possível você pegar com as duas Eu acabei de pegar Aí, foi Eu acho que agora vai Ah, olha só Olha só, meu nobre Venha cá, venha cá, venha cá Porta e nela aberta Abertaça, mano Se esse trem não voltar pra lá depois Eu vou ficar tão pistola, mano Matar um puto, velho Que eu vou matar um anão Vamos continuar Ah, uma impressora 3D Que linda, velho Olha Nessa época eu não tinha essa tecnologia toda nem fudendo Mas nem fudendo Com fome de aprendizado É mesmo? Vamos ver se esse pôr É o Scooby-Doo, mano Caralho, Scooby-Doo Bábaro, velho E aí, o que tem pra cá? Eu não entendi Eu real não entendi Eu devo ter aberto alguma coisa ali atrás E eu não vi, velho Não, abri ali em cima, ó Ah, tá Ah, que porra é essa, mano? Ah, caralho, mano Nossa, que trampo Calma aí Ah, peraí Ah Ah Tá, esse aqui é um pouco mais confuso, gente Calmou, calmou Eu preciso Tá, tem dois lados Peraí Meu caralho Calma Tá, eu acho que eu já sei Ah Vou deixar esse segurado Aí eu boto esse aqui Esse O caralho Boa, parabéns Por que que um bagulho acende e outro apaga? Eu tô muito confuso Calma Ah Ah, talvez seja isso Pera, dá pra ficar ali? Não, calma Pera Isso aqui tá estranho, mano O jogo me apresenta a mecânica nova Que eu não faço a menor ideia de como é, velho Não, isso aqui tem que ter energia, né Make sense Make sense Faz sentido, gente Faz sentido E se eu subir aqui primeiro? Parabéns Parabéns, homem aranha Ótimo trabalho Ah Moleque Agora sim, véi E agora fodeu, né? Então, pera Hum Tá Puzzle Puzzles 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 Ok, gente Basicamente a solução era bem simples Era só trocar a mão aqui Eu fiquei que nem trouxa Durante umas 15 horas e meia Sem conseguir saber o que fazer Mas pronto Agora é só vir aqui Aí bota aqui Aí sobe aqui Sobe aqui Sobe 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 Não sei porque não subiu Mano, essa mãozinha às vezes dá uma bugada muito escrota, velho Ah, e aí? E aí? Caralho, mano Achei que minha mão tinha bugado agora Meu irmão Tá, e aí? O que eu faço agora? Peraí, pode barulhar isso Eu liguei essa merda? Parece umas pegadas, né? Peguei o louco Que merda é essa, mano? E aí? Peraí, deu certo ou não deu? Eu não entendi Deu, deu certo Senão não... Senão tá ele energizado aqui Tá, eu devo ter liberado... Eu devo ter liberado alguma coisa pra trás, na certa Ok Bora pro próximo, velho Let's go Com a ajuda dos meus queridos amigos, senão eu não passaria Olha os pis de EVA, mano Cara pra caralho essa porra Olha os anel do Sonic 1, velho Tá Ah, tá Tá, procurando meu idiota Tá Eu sou bom nesse jogo É o round 6 Tá Pode se mexer com a luz apagada Tá, eu posso olhar ao redor, mas não posso remover Fácil É round 6 Caralho, eu não tinha visto essa bosta E aí, meu nome? Tá, tá, tá Já entendi Vamos Meu Deus Vem, cachorro Vem Tá Vocês entenderam, né? Eu só posso me mexer com a luz apagada Com a luz acesa vai dar ruim Vaca Ah, é mesmo? Foda-se Tá Ok Tá bom, minha filha Foda-se Ah, não Eu já sabia que eu trabalhava aqui Se alguém merece morrer, é você Mano, quem que é a gente? Eu acho que a gente tem que ser muito do filho da puta, né? Tá, vamos Tá Olha o cachorro ali Entendeu, né? Caralho, é tudo escuro Por isso que eu posso olhar, né? Oh, shit Tá 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 bom que a gente pode, pelo menos, olhar Pra gente saber onde a gente tá indo, velho Isso aqui tá dando medo Para Cachorro Nossa senhora, velho Nossa senhora Olha essa bosta Você sentou, porra Será que ela vai por cima? Tá Ai, que bonitinho, velho Eu tô achando fofo Desculpa, velho Tá Ah, não Eu achei que tinha que subir a escada É só passar por aqui Medium, easy, hard Ah, não confio, meu nobre Eu vou no hard Não confio Ah, mano Para, para Para, velho Meu Cristo Cara, que agonia É como se a boneca do Ron Como se a gente estivesse atrás da gente A gente entrando num útero Vamos lá É, não fala não, mano Que o jogo, o jogo, o recu... Desculpa, eu confio, eu achei que não podia falar também Eu real pa... Eu real pa... Eu peguei short Mano, caralho Que risada histérica essa É que eu tô com medo Eu quero companhia, gente É, cara, mas cuidado Ele tá vindo Para Ah, oxi, oxi Ai, caralho Eu fui dar um tapa nele, velho Você moviu a mão, né Você moviu a mão, né Ah, ele deu um tapa Você tentou dar um tapa nele Ah, você deu um tapa Talvez aí... Nossa, vai ter que reiniciar de boa Eu vou tentar ir pelo easy agora Porque eu... Ele tá chegando perto Tá andandinho lá, mo... Ah! Aonde sigues, Gabs? É melhor você mutar agora Porque... Tá botando isso Tá Tá com medo de perder o time, hein Eu tô... Eu tô... Agora vai deixar Agora vai deixar Agora vai deixar Fica comigo, pelo menos, nessa parte aqui, velho Pô, isso, Gabs, não parece aqueles bagulho de água, lá? É... Ah, mano, olha essa merda, velho Esgoto? Não É que tem a mesma textura daqueles bagulho de barro, lá Puta que pariu Puta que pariu Tio Ih, morreu Sai Vai Ai, que agonia Vai, louco Não dá Nossa, o cara é ruim também, né, velho Ele ca... Nossa, ele tá indo por debaixo dos cadradinho Cadradinho? É... Que jovem Ah, mano, é... É pro... Ai, que arrombado, ele tá dando um looping com a cabeça, velho É um arrombado mesmo Ai! Eu tô tentando Eu tô com... A moto Nossa, eu odeio a coisa de prosquinha Eu achei que era uma jovem Oh! O bicho tá vindo de moto Ai, desculpa O bicho tá vindo de moto Acho que acabou O bicho tá dando umas encaminhadas Tem dois! Tem dois, mano Então, o outro chegou de moto Nossa, tá bugado, hein Acho que não é que você tá indo pra aí não, hein O quê? O outro chegou de moto, velho Cabos, cuidado Cuidado o quê? Onde que eu vou, mano? Cabos, cuidado com o susto Cuidado, vai assustar, vai assustar Peraí, filha da puta Olha lá, ele tá todo bugado Tenta ir pelos quadrados aí, ó Vai pra lá Não, eu corri não, olha Ai, foda-se Gente, o que que tá acontecendo? Você tá indo no lugar Ele bugou também, hein Não ia dizer nada, não Eu acho que vou sem ele, velho Mas vai pra onde, então? Segue ele agora, pô Faz o contrário, vai dar pressão psicológica nele A Gabi vai assustar, vai assustar, vai assustar, vai assustar Ele tá bugadado Esse jogo é bom demais, mano Gente, o real eu tô preso, eu não tô nem brincando Não, talvez não é por aí também Gabi, você tem que agarrar ele Por onde mais que é? Não vi mais lugar pra ele Pega nele, pega nele Tem um lugar aceso lá em cima, lá, ó Tá vendo? Ah, ali que você tinha que pular, Gabi Acho que você tinha que se pirar lá Gabi, seria uma pena se o bicho decidisse de dar um sustinho agora Aê, boa Oxi 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 Ele voltou pra ir Aaaaaaah Caralho Aaaaaaah Vai ter que fechar o jogador de novo Porque ele tá sem som Nossa, velho Tá sem som ainda, será? Tá sem som Tá sem som Essa merda desse jogo Vai te fuder Nossa, o time foi muito bom É quando você conseguiu Parece a música do... Do... Don't fuck me, I'm scared Que? Everywhere at the end of time Isso, isso Nossa, eu falei Don't fuck me, I'm scared Don't fuck me, I'm scared Nossa, eu pensei que tu ia falar da porra do fininho Vai pro lado Vai pro lado Pra direita Caralho Nossa Entendi Tá chegando outro bicho e mata Acho que eu tenho que subir aqui Pô, gente Acho que eu tenho que voltar aqui Calmo, calmo Esse filha da puta ficou preso no buraco, porra Essa porra Calma Quando ficar escuro já tenta se... Se largar lá Caralho, não perde muito tempo, hein Cuidado, hein Ai, caralho Ai Que bom Iiii Você ficou preso? Nossa Jogo bom Gabs Que aconteceu? Que? 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 Que isso? Tá em francês É easter egg, mano Easter egg do bug É o... Easter egg do bug Bate com a outra mão Ae NÃO Mentira Não, eu acho que era isso Gente, calma Tá, tá Obrigado, gente Valeu Ok É, é Então, eu pergunto Então, eu pergunto Oh, vamos lá Vem lá A mãe vai abrir o código Quem vai pegar o código Caralho, eu fiquei com um choque de cair, mano Eu perdi a conta de quantas vezes eu retcetei esse jogo Sem brincadeira, gente A mãe não me engana, não me engana A mãe não se engana A mãe não me engana A mãe não me engana Caralho, mãe Calma, você tá puta Ela tá mandando a gente voltar Senão a mãe vai morrer Ela tá muito puta, velho Ela tá de TPM Cara, tá tortão isso aqui Eu não sei onde eu tô Eu não sei, não pode falar onde eu tô, minha consagrada Vamos lá, gente Gente, eu espero que vocês tenham feito muita pipoca Porque esse vídeo aqui tá longo pra caralho Espero que vocês estejam gostando também Com os bugs e tudo, meu nobre Ó o ursinho carinhoso Ó, carai Tá bonitona Legal Ah, claro, sempre pra cima, né Mano, vai dar merda aqui Eu tô sentindo, tô com feeling Ficou em silêncio é porque vai dar merda Autoriza... Ah, pessoa autorizada, tá Pula a grade Tá, vamos subir Mano, essa vaca vai aparecer do nada, quer ver Ok Tratamento de água Eu vou infectar essa porra Ah Tá acionado em 90 graus Ih, 90 graus pra baixo Tem um papel aqui que eu peguei também Puta que pariu, eu não gosto desse tipo de matemática aqui, véi Eu sou todo fudido, mano, já Tem uma fita aqui? Tem um VHS Gente, eu sei que eu perdi muita fita Mas depois eu vejo com calma, tá? E eu, corninho? Zé Batata Eu gosto de estudar, eu gosto de batata Calma, eu não vou morrer aqui, né, gente? Talvez eu tenha que ficar rodando de 90 em 90 graus até dessa maneira Ah, rodo de baixo e de cima, caralho, tá? Então tem que deixar uma ponte só, velho Tá Eu saquei já Uh, caralho, pera Ah, tá certinho, tá perfeito Tá, eu acertei alguma posição Eu vou pra alguma sala aqui Não sei qual Tem a Game Station, tem aquela outra sala E tem essa aqui, né, C2 O que tem aqui de bom? Ah, uma abelha Miau, 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 miau Ah É o som de uma abelha mesmo, gente Miau, miau, miau Pega no meu Ah, tem que subir, tá Caralho, a fábrica de brinquedo, mano Eu tô no Toy Story 3 Opa Troféu É nóis Que heróis Ah O que que eu fiz? Eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu fiz Foda-se Tá Talvez acho que aqui era só pra pegar o troféu mesmo, gente Eu vim sem querer aqui Então Essa porra de vocês Peraí, vem cá, vem cá Ah, foda-se, não Não quero mais Ah Então eu preciso voltar e fazer esse puzzle de novo, né Eu preciso ir pra Toy Skinner Ou a Game Station Hum Curioso Vamos lá Vamos fazer o puzzle agora Esse aqui no caso Sério? Nada? Ah, não é um puzzle difícil isso não, gente Calma lá Vou esse E aí eu vou esse aqui Olha esse Ah, por que que essa porra para na metade, velho? É um bago idiota Ah, o grande ele para 95 graus, mano 95, não 45 graus Agora entendi Entendi essa merda agora Tá, acalmou Ah, pera Tá Tá Tá, eu vou conseguir ir para o escaneador de brinquedo De acordo com meus cálculos Se der certo Eu quero uma marmota de presente, mano Pronto Agora a gente vai para o scanner Espero que lá esteja aberto, velho Porque esse puzzle aqui é chatinho pra caralho, né É chato pra caralho, né Sério isso? Entendi Ai, ai, jogo É isso Ok, senhoras e senhores Apesar da porrada de bug que eu estou encarando Pelo visto Não é possível você burlar o jogo dessa forma, né Então Ah, consegui pegar dali, né Ah, entendi Eu tenho que guiar esta bosta, velho Puta que pariu Ah, agora saquei Isso aqui vai ser divertido Tem que guiar até Isso Ah, tá Olha só Eles estão caindo no buraco Eu não posso deixar eles caindo no buraco Tá vendo Tem que guiar eles ali pra cima Eu achei que era só pro troféu, mano Eu sou meio burrinho, né Cadê o outro botão? Nossa, o amarelo tá ali, velho Puta que pariu Calma lá Beleza Tá, esse puzzle aqui é divertido Eu gostei dele Gostei muito Gostei muito dele, diga-se de passagem Falta esse agora Nossa, veio dois Veio o Double Prize, velho Nice Não Não vou discutir Não vou discutir Não vou discutir Gente, o jogo tá super funcional Super funcional o jogo, gente Tá super O quê? Hã? Mano, gente Gente, não Assim Eu acho que isso foi bug também, velho Nossa, eu achei que tinha um urso cadeirante ali embaixo É um cano, velho Não, gente Ó Nada além de amor pra esse jogo Mas puta que pariu, velho O bagulho tá Tá embaçado, velho Vou falar pra vocês que o bagulho tá Tá todo bugado, velho Tá muito bug, cara Tá bug pra cacete, irmão Nossa, o senhor Tá cara Tá cagadaço Algumas coisas, velho Mano, não para de dar bug Estranho, velho Mas pelo menos uns buguei engraçado Tipo, esse do boneco aí Foi engraçado pra caralho Foi maravilhoso, velho Scanner, vai Scanner é essa bosta, hein Enfia no rabo Obrigado Porra Tá, e aí Nada pra cá? Sério? Mais um duto? Vou virar o Batman, assim Eu não sei pra onde que eu tenho que ir Pra cá Tem um ar-condicionado aqui Quebrado Todo estourado na calçada Ah O Robin roubou Ó, mais uma fita que eu perdi Se pá, a fita pode estar do outro lado, hein Pode ser que a fita esteja lá, gente Tô com uma música Aparentemente mais um puzzle Lembre-se Cuidado enquanto você tá usando seu grab pack Eu vou de base, né Pera Nossa, eu vou muito de base aqui, né Nossa, que milagre que eu consegui passar de boa sem morrer Nossa, a cara desse maluco tudo cheirado, velho Vou ter que tirar isso aqui de alguma forma Ah, tá, tá, tá Saquei Não, pera Ok, acho que eu saquei, gente Saquei agora Passou Passou Certo? Ok Eu não entendi Eu de fato não entendi Cara, é muito estranho Eu detestei estes controles aqui De você ficar se mexendo no bagulho, velho É muito esquisito Não dá, velho Como é que eu abro essa merda, tá ligado? Será que isso ligou do outro lado, mano? Vamos lá, vamos lá Tá vendo que esquisito isso aqui, mano? Parece que, sei lá, mano Mijo Talvez, de fato, eu precise ir pra lá mesmo onde eu tava, velho Eu sei lá que porra Vamos tentar ir pro outro lado, então É meio estranho, né Aquele portãozinho tava fechado, então Tem coisa lá Eu consigo abrir isso aqui, mano? Não consigo, né? Claro que não Ah, então O Terminal 2 tá aqui Como que eu vou botar no Terminal 2 isso? Gente, como que eu boto isso aqui, velho? Ó, abriu isso aqui Tem que ser algo aqui, mano Ah! Foi! Foi esta bosta Peraí Eu acho que é Eu não sei, eu tô confuso pra caralho Eu tô muito confuso, velho What the fuck? Ok Tem um jeito de fazer isso aqui Confia Presta atenção no pai Olha só Olha só Vem pra cá Aí você vem pra cá Eu tava muito bugado, tá ligado? Mas é o seguinte, ó Quando eu puxar isso aqui Eu vou pegar a energia disso aqui Certo, ó Puxei e peguei Pegou a energia? Ruxa pro outro lado Vem pra cá Abre esta merda O quê? Aí vem, corre aqui E bola O C-48 Não, você tá de sacanagem Sua mão tá presa? É porque você viu que eu não consigo voltar pra trás Depois que eu ativo o barulho Mas as portas abrem, Dodô É só você passar pelas portas Ah é, Nettox É verdade Ah é, Nettox é verdade Agora vai, confia gente, confia Ó, aí bota aqui Passa pela porta Pela porta Aí passa pela porta Aí vai ir pra cá 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 Uh, Vuk, Vuk! AAAAAH! Nossa! Aí é isso, gente. É isso. Pronto. Meus amigos me ajudaram de novo. Eu pedi a Hegel porque não tava tancando, velho. Ah, onde que é mesmo? Ah, tá. É pra onde? Esse barulho escroto, mano. Tá, tudo bem. Eu acho que é pra voltar, então. Vamos lá. Eu espero que tenha aberto alguma coisa muito legal. AAAAAH! Pô, que bacana. Eu fiz isso pra nada, então, né? Que da hora, irmão. AAAAAH! Eu te pedi pra jogar F.E.R. E você te errou! AAAAAH! AAAAAH! Agora, nós vamos jogar um jogo último! AAAAAH! 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 E... O meu cú fica preso no espasmo, no bloco, no spin! Calma. Ela não tá atrás de mim, tá? Vai sair aqui, quer ver? Vai postar quando? Sai vagabundo! Gente! É um labirinto isso, mano? Isso não é legal. Ai, senti um bagulho aqui. Caralho, tá lagadaço, mano. Que porra é essa? Onde que eu vou, mano? Será que tem que vir aqui? Sei lá, mano. Pô, essa aranha feia do caralho, mano. Tô entrando nas profundas. Ah, tem uma samba canção rosa aqui. Rosa, não, vermelho, estrelado. Tá, ok. Por enquanto a funga tá fácil. Tá fácil pra caralho. Ah, tá de boa. Tá safe. Um gato, um rato com a língua longa, curta, feia. Tá, bora. De novo. De novo essa merda. Cadê o Hug? Au! Ah, mano, eu perdi o troféu dela. Seu filho da... Perdi a porra do troféu. Caralho, o troféu tava na minha frente, irmão. Ah, mais uma porta? Onde que eu tô indo? Tô indo pra casa da minha bisavó de novo? Nada pra cá. Caralho, essas porra dessas portas, mano. Peraí. Tá certo isso? Eu tô confuso. Pera, eu tô muito confuso. B2. E aquelas dicas que ela deu? Calma aí. Tem alguma coisa? Tem umas... Vermelho, amarelo, vermelho, azul. Eu lembrava de ter visto cor. Vermelho, amarelo, vermelho, azul. Obrigado, vaca. Vermelho. Amarelo. Não, pera. Vermelho. Amarelo. Será que é verde? Que porra é essa, Marreco? Eu não entendi. Dá pra fechar a porta pra ela não vir? Ah, tá. Então tá, então foda-se, né? E essa merda, mano? Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Isso aqui é só pra tomar um susto mesmo? Tô parecendo uma aranha, né? Ah, legal. Buguei. É, sobe lá naquele negócio. Ó, vai lá. Sobe lá. Tá vendo que vai estar escrito... Tem umas caixas, tá vendo? Olha a cor de cada... Ah, tá. Entendi. Vermelho é um. Aí o dois é o azul. Três é o verde. Três é o verde. Três é o verde. E o quatro é o amarelo. O quatro é o amarelo. É verdade. Vocês são espertos pra caralho, mano. Vermelho. Azul. Vermelho, azul. Verde, amarelo. Vermelho, azul. Isso. Vermelho. Azul. Verde. E amarelo. Amarelo. Aê. Parabéns, gente. Muito obrigado. De nada. Obrigado. Ok, retomando aqui, porque eu precisei da regra dos meus amigos mais uma vez. Ainda bem que eu tenho eles aqui. Melhores amigos do mundo. Ah! Ai, que bom. Sai, véi. Nossa. Não. Pera, pera. Sai! Sai! Ah! Ah, essa merda lá, véi. Pegou. Ó, gente, é o seguinte. Não existe mais nenhuma outra opção a não ser se esconder. Então vai ser aquilo lá, tá ligado? Talvez, supostamente, eu tenha demorado um pouco mais. Então vamos despresterar isso mesmo. Vamos ver se ela, sem ela me ver, eu consigo escapar dela aqui. Ah, olha que vagabunda, mano. Olha que... Nossa, que agonia! Meu caralho de asa, véi. Será que deu bom? Vem cá, barril. Bloquei aqui, véi. Eu vou fingir que nada aconteceu, gente. Eu vou retomar o game aqui. Vamos lá. Alright, ok, ok. Foda-se. Cara, parece uma gilete aqui em cima, irmão. Meu colega. Mais uma desta merda, né? Caralho, tomou um choque na mão. Caralho, vai esquentar aqui. Segura! Será que tem que botar em outro lugar? Tá, falta uma engrenagem aqui, na real. Peraí. Ui, sentou. O que será que isso aqui faz? Nada? Nada, sério isso? Ok. Justo. Será que é pra cá? Tem que subir? Não. Tem uma engrenagem aqui, né? É claro que tem uma engrenagem aqui, né, Gabriel? Ó. Lista de manutenção. Tenho certeza que a máquina não tem coisa dentro. Limpar a superfície da máquina com óleo lubrificante. De lixo, né? De poeira lubrificante, essas porra. É... Verificar as partes danificadas e trocar. Verificar o fluido e verificar belts of damage. Tá. Tá bom. É o que eu tô tentando fazer, né? O que você quer que eu faça mais, velho? Será que eu tenho que botar a engrenagem no fogo, mano? Virou o bagulho. Será que não dá pra pegar essa folha daqui? Tá, e aí? Será que é aqui? O problema é que você acendeu bem, né? Eu já peguei a engrenagem. Era pra funcionar botar aqui, né? Pelo menos eu acho. Ah, que legal. Achei que tinha bugado de novo aqui no meio. A pessoa bug e caiu nesse void de merda aqui. Tem outra engrenagem aqui, mas essa tá toda fodida. Tá, aqui é onde eu tenho que entrar. E muito possivelmente depois eu vou ter que escapar dessa vaca, né? Ah, será que é aqui que eu tenho que vir? Nossa, tô vendo alguma coisa ali. Sei lá, que porra. Ah, achei aqui. Caralho, eu não tinha visto essa porra. Abre! Abre tessésimes. É, entrar assim eu acho que eu não posso entrar, né, gente? Mas assim já dá bom. Tá, o que é isso? Eu tenho que lubrificar o bagulho? Porra essa. Eu tenho que lubrificar o negócio, né? Estranho. Eu tô com o bagulho aqui no meu inventário? Tô. Gear, molde. Ah, é o molde. Bom, considerando que é o molde, eu preciso de alguma outra peça, né? Dali foi aonde eu vim. Então eu preciso de outra peça aqui, gente. Porque eu não coloquei o molde lá, né? Esse é o melhor. Caralho. Será que é em cima, mano? Caralho, eu tô muito confuso. Ah, legal! Você ficou preso? Ah, tá. Não, eu só não morri. Que bom, né? Por que você acha que ia morrer com fogo, mano? Você... Eu não existo, né? Eu sou um personagem. Você é o deus gamer. Aí não dá pra abrir, não? Não. Aí, ó. 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 Mods. Aí. Pronto. Obrigado, gente. A gente te ajudou pra caralho agora. É isso. É sobre isso, gente. Eu sou um cegueta. Eu sou oficialmente a porra de um cegueta. E eu sou um cegueta. Como a gente é imune ao fogo, não dá pra entrar aqui de boa. Fecha essa merda. E aí? Vai dar alguma coisa? Vai dar bom? Não sei. Poderia dar, né? Tá, peguei. Ok. Não pareceu, mas eu peguei. Porque eu fiquei apertando o E achando que ia dar alguma coisa e deu, ó. Pronto, garoto. Soldamos. Fizemos Senai. Speedrun de Senai, mano. Eu tenho certeza que essa bagarinha vai brindar ali, mano. Certeza absoluta. Certeza. Eu dou o cu se ela não vier daqui. Falei? Eu que falei. Eu que falei. Já sei o que tem que fazer, inclusive. Pera aí. Olha só. Olha só. Olha só. Vem. Vem. Vem, filha da puta. Aqui ela não vai entrar. Se ela entrar aqui, eu dou o cu com o camelo, velho. Pensei rápido, gente. Pensei rápido pra caralho, mano. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio da astrofísica moderna, mano. Vem lá. Vambora. Cheio de texto. Não é um bom sinal. Acho que a gente tá chegando na casa dela. Legal. Eita, porra. Eita. Eita. Meu Deus. Cara, eu tenho 300, mano. Essa porra. Pra lá? É pra cá. Caralho. É perseguição. Ai, que nojo. Tá fedendo aqui. Ai, sai. Sai, sai. Não tem nem tempo. Não tem nem tempo de pensar, velho. Vai. Nossa. Pra cá. Nossa, é horrível. Isso é horrível. Isso é horrível. Caralho. Tá, eu voltei pra aquele lugar. Puxa. Puxa. Que mamãe. Ai, mamãe. 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 Mamei. Caralho. Não acredito que escapei disso, velho. Meu Deus. Mano, eu acho horrível. Aqueles controles de você ficar mexendo no... 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 Cheezy, velho. Ok, vamos escaneançando. É, claro que ela vai vir, velho. Claro. Vagabunda. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Meu Deus. Ela ficou presa? Era pra puxar a alavanca. Mano, eu não sei o que tem depois. Vem, 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 vem. Vaga. O quê? Ah, tá, tá. Não, tá abrindo, tá abrindo. Achei que tinha bugado. Pera, pera, pera. Calma. Vai de Maze! Achei que tinha bugado. É o Fred Grueger que tá por trás de tudo. É o Fred Grueger que tá por trás de tudo. Jesus Cristo, gente. Essa morte foi grotesca, mas me deu um pouco de dó da Dona Aranha. Da Dona Irina Pink, velho. Eu confesso, me deu um pouquinho de dó, velho. Um pouquinho. Eu fiquei com um pouco de dó, mas foi satisfatório do mesmo jeito. Essa filha da puta soltou o bagulho todo bugado. Tem que se fuder mesmo. Peraí, tem... Ah, tem uma VHS aqui. É uma última, na real, parece. Peraí. Cadê a TV dessa merda? Ah, tá. Ok, vamos ver essa VHS. É bom sim. Esse dublador é bom. Tá falando de um experimento que eles fizeram. Mais um protótipo com vida própria que se esconde das câmeras. Teve uma morte. Eu tô escutando pra prestar atenção. As well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170. Ok, provavelmente isso aqui vai ser interessante da gente especular, porque isso aqui vai ser, obviamente, referente aos outros capítulos do game, né? Mas, pelo que eu entendi, esse vai ser praticamente ou o final boss ou o vilão do próximo capítulo, né? Onde que eu tô? Ah, olha lá, tá vendo? O trem voltou. Agora a gente veio aqui pra cima, velho. Tá explicado, então. Eu achei que a gente ia subir naquela hora, mas não. É agora. Menos mal. Dá pra puxar isso aqui? Ah, não. Achei que era uma porta aqui lá que você puxava. Oi, vaca! Cara, eu peguei dela mesmo. Que porra é essa? O que eu peguei? 4, 2, 13. Você matou ela? Sim. Matei. Eu vou embarcar o trem. Nós precisamos ir embora. Tá, ela confirmou se a gente matou a Dona Aranha e falou pra gente embarcar o trem, que a gente precisa sair fora. Ok. Gente, eu tô pegando um monte de documento que eu vou ver depois com mais calma, tá? Mas são informações referentes ao trem. Isso aqui é um formulário. Isso aqui a gente vai ver com calma depois, tá? Porque é muita coisa e eu faço questão de fazer um vídeo à parte só, trazendo isso aqui. Uhul! Escorreguei! Ah, que legal. O maluco ficou tonto de escorregar. Imagina uma criança aqui. Ah, agora eu vim pro outro lado, desgraça. Ah tá, porra. Pô, eu preferia quando o trem não tava aqui, né? Era mais engraçado, assim. Vamos abrir a porta e vamos embarcar no trem do amor. Viro o código do trem. Qual que é o... Opa, peraí. Nossa. Puta, quer ver que só faltou... Ah não, faltou bastante troféu. Eu achei que tinha faltado só aquele troféu que a gente perdeu, mas ó. Troféuzinho bonito demais. Tá, qual que é? Coelho, Missy, Gato... Não, peraí. Ah, são várias partes isso aqui. Train code 1, 2 e 3. Tá. Vamos lá. A primeira parte são os ícones. Os ícones têm que estar nessa ordem. Coelho, Missy, Gato, Dona Aranha. Coelho, Missy, Gato, Dona Aranha, né? Coelho, Missy, Gato, Dona Aranha. Beleza. Tá, e agora? Vermelho, Amarelo, Vermelho, Azul. Tá. Vermelho, Amarelo, Vermelho, Azul. Ok. Agora a ordem 4, 2, 13. Vamos lá. 4, 2, 13. Vamos lá. Só vamos, só vamos, só vamos, mano. Tá vendo? Se o trem não estivesse aqui, eu ia ficar muito puto, né? E aí? É só ir embora? Ah, tá, pô. Ah, não. O 3 vai pegar com os 2, eu acho. Ou não? Todos a bordo? Tem mais coisa do código? O que tem mais coisa do código aqui, irmão? Já tá ativado o bagulho. Ah, não. Aqui, ó. Todos a bordo! Bora, meus consagrados. Vamos lá. Próxima estação C. Saída do lado esquerdo do trem. Exit na direita e esquerda do fogo. E eu esqueci como é que é a frase. É sério que eu tô indo exatamente pro lugar que eu tinha bugado aquela hora? Mano, se pá, eu ia fechar esse capítulo quase. Ah, não. Tem aquele botão agora. Não sei que merda é que é, mas tem um botão ali. Mano, eu tava indo pro fechamento do capítulo e não sabia, velho. Eu só tava indo, mano. Eu tava tão assustada que ela me botaria de novo nesse caso. Mas você me salvou. Você é perfeita. Você é perfeita pra perder. Eu não posso deixar você sair. Eu nunca encontrei alguém como você. Você sabe o quanto tempo eu tenho ficado nesse caso? Bem... Eu tive muito tempo pra pensar e refletir. Tempo pra pensar o que eu faria quando eu fosse livre. Para arrumar as coisas. E ver as coisas acontecendo. Mas eu sei que qualquer coisa que você precisa fazer, você é capaz. Montanha-Russa? Hopi Hari? Beto Carreiro? Vou dar um sapinho aqui, ó. Só pra ficar... Só pra ficar esperto. Caralho, tá acelerando. Ô, vaca! Tá acelerando isso aqui. Tá descendo. Vai descer. Caralho, eu vou estourar esse trem na parede, mano. Fru, fru! Fru, fru! Não dá pra puxar nada. Puxa! Para o trem... Eu tô tentando! Eu tô tentando! Segura! Meu Deus! Ganhei habilitação GTA San Andras. Descarrelei um trem. Caralho, ainda não acabou. Esse capítulo é grande pra caralho mesmo, hein? Eles cumpriram o que prometeram. Puta que par... Ah, acabou. Acabou! Acabamos, senhoras e senhores. Vamos acompanhar os créditos aqui. Mas vamos lá. O que eu tenho pra dizer? Morremos. Né? Morremos no final. Não, mas gente, falando sério. Eu gostei muito do desenvolvimento do capítulo. Eu gostei de onde as coisas estavam indo. Achei o final interessante. E definitivamente abre a margem pra muito mais coisa, tá ligado? Muito mais coisa que a gente não faz ideia do que existe. Eu honestamente achei que a Poppy ia ser a bandida. Mas não, ela é a nossa amiga, aparentemente. Aparentemente, né? Se bem que ela não deixou a gente sair pra ajudá-la. E ela quer que a gente ajude a fazer alguma coisa. Talvez liberar as almas dos bonecos. Sei lá que diabo que ela quer que a gente faça. Mas de qualquer maneira, fora o desenvolvimento do episódio e tudo mais. Dos puzzles que foram bem interessantes. Tá bugado. Tá bem bugado, tá ligado? Eu espero que eles arrumem. Tudo bem que eu tô jogando isso na data do lançamento. Mas assim, crítica construtiva. Quando você vai lançar algo, se prepare pra lançar o melhor produto possível. Porque ficar arrumando jogo com patch atrás de patch não é legal. Na minha opinião, tá ligado? Vários bugs. Só esse bug de você morrer e ter que resetar o jogo. Eu achei uma porcaria, tá ligado? É um descuido muito básico, tá ligado? Que eles deveriam ter olhado. E, bom. É isso. Basicamente é isso, tá? Fora os bugs. Fora as coisas meio... WTF aqui ali, tá ligado? Eu achei interessante. Eu gostei do capítulo 2. É bem maior do que o primeiro, definitivamente. E eu espero que a gente veja o capítulo 3 em breve. Tá bom? O que vai acontecer, eu não faço a menor ideia. Eu vou fazer outros vídeos aqui. Se vocês gostarem desse vídeo, eu faço mais vídeos de Pop Playtime aqui. De teorias, histórias. Mostrando todas as fitas, onde estão os coletáveis e tudo mais, tá bom? Mas, enfim, galera. Deem um retorno de vocês abaixo. Esse vídeo ficou astronomicamente grande. Eu tô seriamente pensando agora, talvez, se fosse melhor fazer até uma live dele. Mas não tem problema. Vai ser em vídeo mesmo. Se vocês gostaram disso aqui, deixem um like e se inscrevam pra vocês não perderem nenhuma novidade. E tomem cuidado com os brinquedos de vocês, porque senão, já viu, né? Fora isso, capítulo maravilhoso. Fora os bugs e fora as merda que me deixou irritado. Tá tudo bem. Tomara que eles arrumem isso em breve, tá bom? Ó, um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti